Clicou no vídeo, né, mano? Mentiroso da... Priula. Você acha que eu não sei que você tá mentindo, velho? Clicando aqui, falando assim... Ah, vou meter o louco pra falar que eu tenho... Nossa, meu QI é muito alto, eu posso ver... Não caiu nessa, não, mano. Não caiu nessa, não. Mas é isso mesmo que você viu no título aí, mano. Só quem tem QI alto pode ver esse vídeo e vai entender esse vídeo aqui. Só os cara high. Só os cara high. Só os cara QI alto vai tá aqui, assim... Nossa, vídeozão. Você com QI baixo vai ficar... Ué, eu não entendi. Você vai ficar confuso aí, sem entender muita coisa. Pode causar um colapso mental em você. E você explodir, mano. Isso mesmo. Eu vi que isso acontece realmente. E no Discovery Channel... Agora você pode estar se pensando assim... Nossa, Felipe, por que você fez um vídeo exclusivo pros caras do Você Sabia? Fogo, né, mano? Infelizmente, só eles vão poder ver esse vídeo mesmo. Nem eu posso ver, é incrível, né? Então você aí, ó. 2QI, ó. Ó. Mentira, mano. Pode ficar aqui. A gente vai abraçar você que tem 2QI. Não se preocupa, pode ficar aqui. Você vai se sentir em casa aqui com a gente. Principalmente comigo, que o meu QI se aproxima muito de você. Que o meu QI é 2 milhões e é parecido com 2. Então eu acho que você vai se sentir confortável. Mas hoje a gente vai fazer aquele conteúdo requentado e gostosinho. Que é ver uma página do Twitter. Que gostoso, hein, hein, hein. Que chama assim, ó. Pessoas que usam 100% do cérebro. Ou não. É ou não? Ah, então tá bom, mano. Eu sei que tem 2QI aí. Pode vir, velho. Vem, mano. Vem suar. Vou colocar o meu fone aqui pra poder ver as imagens. Isso mesmo, velho. Não só olha a imagem com os olhos. Ouça elas com os olhos. Homem vai à delegacia e comete crime para ficar preso junto com o amigo. Queria muito ter um amigo assim. Infelizmente, meus amigos não são presos junto comigo. Quando eu cometo crime com eles e fico pra trás, sabe o que eles fazem? Sai correndo. Não fica do meu lado pra ir preso junto comigo. Olha essa amizade. Isso é verdade. Isso aqui que é uma amizade verdadeira e linda. Olha a cara dos dois. Olha a cara do outro como tá preocupado. E aí, olha a cara do outro como tá felizinho. Com certeza é esse aqui que foi preso depois pra não ser preso com o amigo. Que um amigo não faz pro outro. Que é provavelmente amizade mais que isso. Mas o que é engraçado, o cara foi preso lá, assim, tá na cadeia. Meu Deus, não tem um amigo meu aqui. Aí chega do nada o amigo dele. Aí ele, meu amigo. Aí na hora que ele entra na prisão, o cara de vermelho fala Mano, você é muita gente boa. Você foi preso pra me tirar daqui, né? Você trouxe alguma coisa aí pra tirar daqui? Ah, eu vim fazer companhia pra você, mano. Você é mó gente boa. Ela acha que eu trouxe aqui um iPhone da hora. Falando nisso, de iPhone e celular. Vou fazer uma pergunta pra vocês, assim. Me responde nos comentários com sinceridade. Como é que ladrão coloca crédito no celular? Faça uma pergunta. Tu fomei maconha, parceiro? Mãe, as perguntas não são... Mãe, as perguntas não são anônimas. Dá pra ver quem mandou. A mãe, apavorada, falando... Essa vai ser minha maior, vingaríssima. Vamos descobrir se meu filho é maconha. Fio, você fuma maconha? E aí, infelizmente, dá pra ver quem perguntou. E a mãe dele não conseguiu a resposta. Mas muito boa a pergunta. Ela querendo ser parça dele. Você fuma maconha, parceiro? Só que eu aprendi muita coisa aqui, analisando corporalmente as coisas. Então, eu consigo ver aqui que o cara fez um joinha com a mão. E o subconsciente falou... Ah, vamos responder. E respondeu com joinha. Descobriu. Essa mãe deve ter percebido, mas acho que ela não falou nada pra fingir que o filho dela pegou ela no pulo, saca? Porque amanhã é assim. Tem um bom coração. Qual aumentado o tamanho da sua casa. Quebrei meu guarda-roupa. É assim que os pedreiros fazem, então, mano? Puta que pariu. Pagando mó caro pro pedreiro, aí eu posso fazer... Bagulho idiota. Já pensou se esse bagulho realmente funcionasse? Ia ter umas casas motoras? O pessoal fala... Caramba, eu vou esticar minha casa aqui. Você vai esticar minha casa toda? Esse aqui, por exemplo, com certeza fez isso. Dá pra ver que ele fez isso pra cima. O cara esticou a casa pra cima. Caramba. Realmente, o cara falou assim... Mano, tá muito apertado aqui. Deixa eu esticar. Esticou assim, ficou muito bonito, bem feita. Parece até que um arquiteto... Mano, o ser humano não pode ser que ele tá tão evoluindo assim. O ser humano, eu acho que é impossível. Eu acho que depois disso aqui, eu acho que não tem mais como evoluir. Esse cara aqui teve a ideia mais genial do mundo. O policial vai com certeza olhar pro regg dele e falar assim... Aí vai olhar pra cara dele e falar assim... Mas é o normal. Será que quando ele fuma o arco, ele fica com cara de normal? O policial com certeza vai reagir assim. Isso é muito interessante. Uma ideia muito boa do rapaz aí, que é 100% maconhado. E agora ele vai passar por normal em qualquer situação. Ui, quando ele estiver normal, o pessoal vai olhar e falar assim... Caramba, mano. O que é isso, velho? Por que você não tá maconhado, cacete? Posta. Isso aqui é enganação. Homem, coloca pasta de amendoim nas mãos. Calma que eu já li o resto sem querer. Homem, coloca pasta de amendoim nas mãos. Soca, vizinho, que é alérgico a amendoim. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Isso é muita evolução. Os caras na guerra lá. Vamos criar arma. Bazuca, bazuca, explosão. Homem, tá criando a evolução mundial da guerra aqui, mano. Ele conseguiu criar uma arma letal e ao mesmo tempo... Não, letal. Que dá pra comer. Isso ele faz assim. Toma socão aí, morre. E come logo em seguida a pasta de amendoim. Olha que incrível. Ele na casa dele passando a pasta de amendoim na mão assim, ó. Caramba, hoje eu vou socar meu vizinho. Hoje, ele não escapa. Hoje... E ele foi na maldade, né? Porque o cara tinha alergia e provavelmente ele morre depois de tomar uma socão de pasta de amendoim. Mas realmente, acho que esse é o único cara que não devia ser punido por isso aqui. Porque foi muita inteligência por um vídeo aqui. Ele deveria ser contratado pela NASA, sei lá, pra criar um negócio novo, saco? Boa noite, quanto tá a porção da batata frita? Boa noite, custa 13. Vem quantas batatas? Não é normal perguntar isso, não? Tá vendo que vocês não tem que ir alto, velho? Vocês não perguntam quantas batatas vêm, velho. Tem que chegar pro lugar e falar assim, mano... 13 real? Vem 2,85 de meia quilograma de batata. Mas seria muito interessante se o restaurante respondesse, assim, ó. Aproximadamente 285 fatias, viu, amor? O cara ia falar... Realmente, a gente aprendeu com o Celso Mussomano aí que tem que realmente saber quantas porção vêm. A gente tá pagando pro negócio, tá ligado? É do unitário, velho. Quanto que vem na porção, velho? Não é assim, não. Aí, 13 real, mandando pro punhadinho, velho, punhadinho, punhadinho e joga no prato. Não, velho. Tem que ser um a um. Quero saber quantas vêm. 75 pedaços de batata é 13 real? É isso? Beleza, então. Se não for isso, processa a batata, mano. Vem, Celso. Vem aqui, Celso. O cara aqui não quer me vender uma caixinha de batata, Celso. Caramba, o chuveirinho geladinho, mano. Não sei vocês, mas aqui, mano, o gelado do meu chuveiro é uma puta gelada. Não tem como você tomar banho. Você fala, caramba, tomar um banhozinho gelado hoje, vira um Olaf, então aqui é assim. Mas pro cara fazer isso aí, puta que pariu, realmente deve estar muito quente. Deve ser aonde? Pio, ir, parada aí pro nordeste, assim, que o pessoal é quente pra cacete lá. Só é estranho ter... É brincadeira, piada. Humor, humor. Aqui em São Paulo também não tem água, então tudo igual, velho. Às vezes tem. E quando tem água, é água de esgoto que a gente bebe. Olha que da hora que o cara fez com a colher. Um coração. Podia fazer um piú. Você já viu? Bem da hora. Cara, o cara fez um papo com a colher. Coração. O formato da colher é esse, mano. Não tem como sair outro efeito disso aí. Tem que sair redondinho assim. Não é nada impressionante isso. Usei QI pra molhar minha colher. Aqui com certeza vocês aí, como no QI, se fosse eu, sabe o que eu faria nessa situação? Nada. Isso que me faz ter 885 QI. Fume. Cara, a pessoa, você vai no ônibus e aí tem uma placa ao contrário de tudo escrito Fume. Não é isso. Isso é isso que causa a união da gente. Não é isso aí, ó. Acolhimento social, tá vendo? A gente tem que acolher o pessoal que fuma. Não dá uma ideia. No ônibus ainda. Aí o cara comentou assim. Como assim? Que isso? Mano, eu não consigo compreender, velho. O cara mudando o mundo e colando adesivo no ônibus, mano. É assim que faz revolução, gente. Vocês aí, puto, fazendo esse bagulho nada a ver, mano. É assim que faz revolução. Colando adesivinho. Adesivinho resolve tudo. Agora a galera fumante tá acolhida, podendo fumar no ônibus. E tá todo mundo feliz. Quem tem rinite? Que morra. O vídeo do Você Sabia é do Área 51. Não tem como a Área 51 ser o lugar mais secreto do mundo. Porque o lugar mais secreto do mundo, ninguém sabe onde fica porque é secreto. Mano, esse cara nasceu no... Eu acho que ele nem devia ter nascido esse ano. Eu acho que ele devia nascer, sei lá, em 2085. Aí eu acho que pessoas de 2085 têm a generalidade dele. Porque isso aqui não... Eu acho que é incompreensível a humanidade conseguir ler isso e não ficar em choque e falar... Isso aqui é muito avanço. Com certeza na hora que o moleque desdou essa mensagem, enviou, ele começou a brilhar, tá ligado? Começou a brilhar, assim, ó. Transcender. E Deus buscou ele na Terra. Porque ele não precisa mais. Ele já fez a parte dele na Terra. Aí ele já foi pro céu e tá lá com Deus lá agora assim... Caramba, transcendi Deus. Deus falando assim... Caramba, moleque, cê... Com certeza que tá tendo esse papo agora, nesse exato momento. Parabéns aí pela sua transcendência e pela sua evolução humana. Só daqui uns 85 anos que o ser humano vai ter um avançado quanto você. Caramba, velho. Isso aqui é totalmente funcional. Isso aqui é a realidade... Eu dormi em beliche com a minha irmã durante uns 10 anos da minha vida. E eu não sabia disso, velho. Ficava passando calor, desgraça. Só um tinha ventilador um dia, outro não, velho. Era isso, mano. Olha aqui, evolução. Os engenheiros acabam de nascer. Olha como é lindo a gente ver isso. A nascença dos engenheiros do Brasil. Nem deve ser do Brasil isso, mas do Brasil. Olha quando eles dormem aconchegados com ventinho na cara. Pô, se eu fosse um cara que precisasse construir um prédio, eu acho que eu nem contratava um engenheiro. Pra experiência, eu dava pra esses caras. Falava assim, ó, molecada. Construa lá o prédio pra mim, lá. Que eu acho que eles conseguem, velho. Esses caras que ventou isso aqui pra mim é a mesma coisa de que... Fazer engenharia durante 6 anos. Mas o negócio é que eu tô pensando. É por que que não tem um ventilador diferentaço, assim? Tem dois canos saindo. Só tem ventilador... Pô, ar-condicionado. 5 bilhões de reais. Tem que ter um meio termo. Tem que ter um ventilador avantajado, assim, que tem duas saídas. Mas barato pra nós. Quem concorda, respira. Se você não concorda, desmaie. Ué, da rara, de 50 centavos sem o zero. Estou querendo mil reais. Mas aceito oferta. Isso aqui não é nem genialidade, nem é alto que é isso. Aqui é a realidade mesmo. Pior que eu acho que esse cara vende essa merda. O pessoal compra, tá ligado? Ué, moedinha com defeito, moedinha com defeito. Toma aí, ó. 5 mil real, 5 mil real pro moedinha com defeito. Tá, moedinha com defeito. O colecionador é tudo louco pra... O colecionador é tudo louco pra se parar, mano. Eles precisam disso. Eles precisam gastar dinheiro com moedinha com defeito. Mano, os moleques jogando em tela dividida, véio. Pô, por que eu não pensei nisso quando tinha essas coisas, mano? Agora hoje em dia tem internet, bagulho online e ninguém joga mais com tela dividida. Se um amigo vem na sua casa e você fala, ai, vamos jogar junto? Vamos. Traz o videogame dele e joga do seu lado, assim. Porque é assim que funciona agora hoje em dia. Ninguém fica próximo um do outro. A gente só joga online. Na minha época que eu jogava aqui em casa, ninguém me contou essa merda. Eu acho que era muito boa. Hoje em dia eu sou muito inteligente. Vocês podem ver. Mas antigamente... Como é que eu não pensei nessa merda antes? Assim ninguém pode colar na nossa tela. Lembrei quando você ia jogar algum joguinho que não podia olhar na tela do seu amiguinho. Você ficava assim, ó. Se juntar esse pessoal que inventou isso aqui e os caras do ventilador lá, eu acho que o mundo acaba. Porque eu acho que é muita inteligência num lugar só. Emanação de energia num lugar só. A NASA vai conseguir saber, inclusive, onde que eles estão. Gosta que é ET. Mas são só esses moleques. Oi, Balaquinho. Caramba, velho. Esses miados bugados. Balaquinho tem um miado meio estranho, gente. Vocês estão vendo, velho. Balaquinho. O que foi, Balaquinho? Homem com Alzheimer. Esquece que tem Alzheimer. Se lembra de tudo. Meu Deus. É, e a cura, mano? O cara tá lá, assim, paradinho. Aí, que... Bom dia, família. Deixa eu postar no grupo que eu lembrei. O cara de felicidade dele é genuína. Que ele conseguiu lembrar de tudo, finalmente. Ele agora lembrou de tudo. Mas eu achei estranho. Porque eu achava que quem tem Alzheimer. Se esquecer que tem Alzheimer... Explodia. Eu realmente achava que era isso que acontecia. Agora, foi refutado aqui. Com certeza, essa notícia é verdadeira. E a gente pode ver que, realmente, a gente pode curar o Alzheimer agora. Acho estúpido você assar um pão a 350 graus por 55 minutos. Quando você pode simplesmente fazer o cálculo e assar a 19.250 graus em um minuto. Mais um teste aí. Pega o pão aí. Com certeza, seu pão não chega a 19.250 graus. Coloca o seu pãozinho lá e deixa ele assando pra ver o que acontece. Se sua casa explodir, você coloca aí nos comentários. Felipe, explodiu minha casa. Aí eu vou saber que deu errado pra eu não fazer aqui em casa. Pior que isso aqui, eu sempre pensei isso. Eu via lá na Maria Braga, lá o pessoal fazendo comida. Falava assim. Cara, por que vocês não colocam... 800.000 graus. E faz em 10 segundos. Caraca. Eu ficava em dúvida, eu não entendia, tá ligado, por que eles faziam isso. Mas hoje em dia eu entendo. Que é o pão burrito. Porque com certeza, se você colocar... Realmente funciona. E vai assar o pão mais rápido. Vai ficar gostosinho, crocante e nele. Vai queimar. Pega fogo. Pega fogo. Você tá louco, mano. Só porque 19.000 graus é quase uma lava. Quente. Deita na lava. Não, nem dói. Matéria com Jota. Geografia. Não, não. Acertou. Podemos ver aí que alguém... Que matéria? Começa com Jota, velho. Deixa eu pensar. Jorge... 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 Pronto, acabei de criar uma matéria. Jorge aí. A matéria é de vocês aí, nova. E se não tiver Jorge na sua escola, vai na diretoria e reclama. Fala assim, diretoria, por que não tem matéria? Jorge aqui, hein? Putz, que pariu. Que essa fosse a melhor escola da região e não tem Jorge. Se for paga, então, sua escola, mano. Já fica mais pouco de processo, tá ligado? Porque não ter Jorge é difícil. Estudante de biologia é denunciado por fazer cruzamento de maconha com morango. Caramba. Macorango, velho. Como pode, né? Os caras criaram macorango. E ainda foi denunciado. Criou macorango, evolução mundial. Morongonha. Se a pessoa assistisse isso realmente, a pessoa assim, comendo moranguinho... O outro chega. Mano, o que você tá comendo aí? Caramba, tô comendo moranguinho aqui, mano. O que você quer? Quer o morongonha aí, mano? Não, 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 não. Deixa eu... O que? Esse cara aqui é um alienígena. Isso aqui eu acho que nem existe. Isso aqui, com certeza, é criação de ET. Se você entendeu o que aconteceu aqui, fala pra mim, porque eu vou entender que você é um ET também. Caramba, o que da hora é isso? A gente tá em quarentena, você pode treinar nada ou em piscina sem sair do lugar. Só prender o negócio no cu. Aí você consegue nadar e não sair do lugar. Caramba, isso aqui realmente é inteligente e é eficiente. Aprender a nadar, assim. O cara provavelmente esqueceu de passar produto de terço horário na careca dele. A careca dele tá reluzente, brilhante aqui, queimada. Vermelhaça! Lembre-se de passar produto de terço horário na sua... Caramba, principalmente se você é caramba. Sabe quem tem alto QI também? Quem me manda mensagem no Instagram, assim, ó. Tem o alto QI. Com certeza, na hora que eu vejo essa mensagem, a pessoa é realmente inteligente. Me manda mensagem lá. Se inscreve, a gente tá chegando a 150 milhões de inscritos, tá vendo? É isso, mano. Depois a gente vai passando aí e chega em 1 bilhão, beleza? Agora, espero que você que tenha continuado aqui assistindo esse vídeo, seja verdadeiro e tenha 1 bilhão de QI. Se você só tem 2 QI e tá assistindo até agora, mano, tô desapontado com você. Só quero a nata aqui, a nata inteligentaça, tá ligado vendo esse vídeo? É isso, mano. Obrigado.